Carina Andriotti, mais uma vez aqui no Colégio NIE, hoje viemos saber mais sobre um projeto novo aqui do NIE, estou com a psicóloga Malu e com o diretor André, que vão falar para a gente sobre esse projeto. Na verdade, André, o que é o PEV? Vamos falar um pouquinho sobre o que é e qual é a necessidade, a demanda disso. Então, o PEV, a tradução, seria Programa de Educação para a Vida. Então, é algo muito complexo, se você for pensar, educação para a vida, mas a ideia é dar para os alunos ferramentas para que eles possam, de forma sistematizada, fazer escolhas muito mais efetivas, muito mais produtivas. Então, a partir do momento que você fala para os meninos que escolhas podem ser feitas a partir do sexto ano, do quinto ano, até nós aqui, nós trabalhamos o tempo inteiro fazendo escolhas, até o terceiro ano do médio você vê lá os meninos têm que fazer escolha para o vestibular, ah, peraí, eu vou para que carreira, como é que eu faço e tal. Então, a gente percebeu que isso, a questão da escolha, é um dos pontos apenas, porque você tem aí uma série de processos em outros colégios, inclusive, que trabalham exclusivamente a questão do vocacional lá no médio. Depois, vou deixar isso aí para a Malu falar. Mas nós procuramos trabalhar não só a questão da orientação vocacional e tal, mas também a questão do estudo. Como que o aluno pode fazer para aliar o estudo, o estilo de vida que ele quer levar com a escolha que ele pretende fazer para o futuro dele, profissional. Então, vou marcar um xzinho lá no vestibular. Será que é simplesmente eu marcar o xzinho? Não, peraí, tem uma série de coisas que eu tenho que levar em consideração para poder fazer com que essa minha escolha seja uma escolha a mais acertada possível. Posso trocar depois? Posso. Mas, inclusive, que essa troca aconteça dentro de algo muito concreto ou de consciência, assim, de todos os fatores que envolvam as minhas necessidades. Não necessidade do outro, mas as minhas necessidades. Então, a ideia do PEV é isso, o Programa de Educação para a Vida com orientação acadêmica, certo? De estudos e também uma orientação vocacional, no caso, para que ele possa fazer as escolhas dele no que diz respeito à carreira profissional com muito mais propriedade. E começou esse ano, esse projeto? Então, o projeto, ele... A escola sempre teve uma orientação vocacional, que é aquilo que foi já executado pela Malu ao longo desses anos. A ideia foi fazer o quê? Agregar coisas e sistematizar o processo como se fosse uma escadinha. Para que o aluno pudesse, a partir do sexto ano, que é quando começa o projeto, até quando chegar no terceiro, ter todo um processo pertinente à faixa etária que ele está. Por exemplo, não adianta eu chegar e falar para um aluno de vestibular 100% de forma pura no sexto ano. Mas eu posso falar sobre relacionamentos, eu posso falar sobre uma série de coisas que eu vou deixar agora para a Malu falar. Porque a Malu vai falar isso muito melhor que eu. Então, vamos lá, né, Malu? Então, tá bom. Bom, então, esse projeto de orientação profissional já acontece aqui no NIE há mais ou menos uns 10 anos. Mas era um projeto muito, realmente, mais isolado dos outros processos. Daí, com a vinda do André, a gente desenvolveu um novo projeto. Eu aproveitei muitas ferramentas que eu já utilizava e associei as que ele trouxe com a experiência dele escolar. Então, assim, para falar a verdade, Karina, eu sou atenta a habilidades, vocações na criança, desde o infantil, aqui na escola. A ideia é que a gente estenda esse projeto, né, André, com o tempo, para a educação infantil. Que legal! Sim. Então, você vê já, de pequenininho, como uma criança é. E, na verdade, nesse momento, isso não tem a ver com vestibular. Tem a ver com escolhas, né? Porque dentro, por exemplo, do projeto de orientação profissional, eu faço uma palestra sobre sexualidade. Então, eu acho que, inclusive, o adolescente se conhecer, saber como ele é, o que ele gosta, se ele já está amadurecido, se ele se cuida, se ele tem higiene pessoal, tem a ver com escolha. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é realmente entrelaçar vários projetos que já existiam, tá? Eu entro para a sala de aula no Fundamental 2, que é no sexto ano. Objetivos que a gente gostaria de atingir. Principalmente, a base do projeto é autoconhecimento. Eu acho que, quando você se conhece, você escolhe muito melhor, né? Só que não adianta só o autoconhecimento, porque, de repente, eu quero ser modelo, mas eu não tenho um biotipo para isso. Então, eu preciso saber um pouco mais da realidade do mundo de mercado de trabalho para escolher uma coisa. Eu me conheço, eu gosto disso, mas aonde eu posso estar? O que eu posso fazer? Autoconhecimento, rendimento escolar, associar isso a escolhas no Fund 2. Os alunos adolescentes, início de adolescência, não conseguem, hoje em dia, fazer essa associação. Ai, tem que tirar nota da prova. Eu tenho que estudar para a prova. Se eu não tirar nota, minha mãe me mata. Calma, é a nota, mas é assim. Começa a entender que estudar é um bom caminho, né, gente? Hoje, olha, veja bem, até a minha geração, as pessoas que não tinham um estudo completo, ou seja, nível superior, elas tinham ainda uma possibilidade grande de se desempenhar, de ter um retorno financeiro muito bom. Hoje não é o que a gente vê, né? Hoje, assim, está muito difícil para quem estuda já. Exatamente. Imagina para quem não estuda. Então, a ideia é desenvolver neles a partir do autoconhecimento, associação ao bom rendimento escolar, saber pedir ajuda, uma coisa que no Fundamental 2 é muito importante dentro do meu projeto. Então, o seu filho, a minha filha, olha, você está precisando de ajuda? A quem você deve procurar? A quem você precisa recorrer? Isso faz parte. E, principalmente, entender as próprias habilidades. Então, são dinâmicas, são palestras voltadas para que eles comecem a entender que eles podem muitas coisas e não poucas. Então, nós temos um aluno que, de repente, ele gosta de cozinhar. Era o que a gente estava conversando aqui antes. Mas, por trás desse gostar de cozinhar, ele pode ser um bom administrador também. Ele pode ser um bom químico, né? Ele gosta de cozinha, de mistura. Mostrar exatamente um pouco amplo, né? E não ficar focado no vestibular. No Ensino Médio, um projeto bem mais complexo, onde eu estou na sala de aula em seis encontros anuais e atendimentos individualizados a todos os alunos, como devolutiva semanal, tá? Então, eu estou lá em cima, no Médio, muito presente, mais do que eu estava. Isso é com a chegada do André. Ele me colocou mais tempo lá para participar do dia a dia desses adolescentes. Aí, o foco... Como que funciona? Você fica na aula com eles? Durante três encontros na sala de... Seis encontros, desculpa, no ano, na sala de aula. São dinâmicas coletivas. Aplicação de testes já direcionados ao vocacional. Nós temos agora, por exemplo, uma novidade, que é uma aplicação de uma escala de escolha em maturidade profissional. É uma escala que vai medir a maturidade do aluno para essa escolha. Isso tudo é coletivo. Seis encontros em cada sala. Primeiro, segundo e terceiro ano do Médio. Atendimentos individuais. As segundas e quartas no período da tarde, às vezes o aluno sozinho, às vezes em duplas, dependendo do assunto a ser tratado. Mas aí é ele que tem que pedir esse encontro ou não? Tem... Não. Esses encontros são marcados por nós. Eles precisam estar lá. Às vezes, quando eles não podem, eles podem trocar o horário com o outro aluno. Mas é obrigatório esse atendimento, até para eu saber um pouquinho o que está acontecendo com esse aluno na parte mais psicológica. Que legal! E no Fundamental 2, são três encontros por ano em sala de aula, de maneira coletiva. E aí sim, Karina, eles têm a liberdade de marcar para conversar comigo. Mas nós não marcamos esses horários obrigatórios, porque no caso deles seria provavelmente no horário de aula. Ah, sim. Tá? Então assim, é muito legal. Eu sou especialista em orientação profissional pela PUC. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, associado a essa experiência do André, que vem trazendo a questão escolar. Porque eu sempre tive um desempenho mais clínico, né? Eu sou psicóloga clínica. Eu vim para a educação, assim, por amor, gostei e fiquei. Eu gosto muito, mas eu sempre falo para eles, eu preciso de alguns direcionamentos, porque assim, eu sempre estudei psicanálise, eu tenho uma coisa muito clínica mesmo. Foi dando muito certo estar na escola. E aí eu fui ficando, e agora a gente está se aprimorando com essa coisa mais planejada, para poder dar certo e o projeto ter começo, meio e fim. Que bacana isso! é um diferencial do Colégio NIE, né André? Sim, é uma forma diferente, né, da gente poder atender a demanda atual. E como a Malu bem colocou, que eu acho que é um ponto interessante, a gente tem um mix das duas coisas. Então a gente tem o trabalho da Malu, o trabalho da Juliana também, que ela também é uma, ela se especializou em coaching para adolescentes, teams coaching. então você tem aqui dentro do colégio uma psicóloga e uma coach para poder ajudar os meninos nas escolhas. Então isso é muito bacana. Então, por exemplo, seja no Fundamental 2, como a Malu falou, que ela tem três momentos por ano dentro de cada turma. Então não é três momentos por ano, coletivo, juntando todo mundo, todas as turmas do Fundamental 2. Não, é três momentos para o sexto A, três momentos para o sexto B, e fora os demais, momentos de inserções e palestras que acontecem como parte complementar ao projeto. E além disso, você tem também, como eu falei, toda uma orientação e uma sistematização de estudos com técnicas, assim, baseadas em neurociência, para que a gente possa oferecer para esses meninos uma qualificação no estudo muito maior. Então, resumindo, aquela tradicional pergunta que a gente sempre faz, seja no Fundamental 2 ou seja no Médio, eu estou estudando muito. Esse tanto que eu estou estudando significa que eu tenho qualidade no estudo? Ah, que legal. Então, por exemplo, estudar muito é significado de que eu vou passar num vestibular? Ou será que eu vou ir bem na prova? E tem aquela famosa questão, né, Karina? Ah, eu estudo tanto matemática, mas peraí, não entra na minha cabeça. Não, peraí. Tem que ter um jeito de entrar na cabeça e que a gente encontre esse jeito. Esse é o papel, por exemplo, que a Ju trabalha junto com os meninos nas inserções dela. Então, assim como a Malu tem as inserções dela, a Ju também tem as inserções dela na qual os dois trabalhos se complementam. Por quê? Fazer escolhas baseadas na convivência, baseadas no momento, na faixa etária, tem tudo a ver com a forma como você está estudando, o desempenho na escola. Porque muitos alunos passam mais tempo na escola do que em casa. se você for pegar e esticar no fundamental dois, nem tanto, mas principalmente no médio, eles passam um tempo aqui na escola muito grande, então a gente acaba virando pai, mãe, tio, tia. Então, tem toda essa questão de orientação, de peraí, como é que obtém um resultado melhor? Eles vêm, eles procuram a gente, então a Juliana orienta, eu oriento, a Malu orienta, a Cíntia também orienta, que é a nossa assistente de coordenação. Então, todo esse trabalho, ele é um trabalho sempre em equipe, e isso é um ponto muito legal de ser salientado, e um trabalho totalmente, 100% complementar. Por exemplo, no médio, eles têm a possibilidade de visitar locais para que a gente possa, eles possam fazer escolhas mais bacanas, então, assim, é bem interessante para que eles tenham feira de profissões. A feira de profissões que é um projeto que a gente desenvolve que vai do nono ao terceiro ano do médio. A gente traz os profissionais para a escola das profissões mais citadas durante as nossas conversas, né? Então, é bem legal também. Nossa, muito! E a questão de muitas vezes você acha que sabe o que você quer, quando na verdade você não tem certeza nem do que você não quer. Exatamente! Então, esse é um problema. Esse é um problema muito grande. Então, todo esse trabalho em equipe é um diferencial do colégio, é uma coisa que eu sei que é um projeto único, tá? Eu já passei por várias escolas em termos de assessoria e tal, e eu falo tranquilamente, a forma como o colégio acessi, proporcionou isso no que diz respeito a validar o projeto como um todo, nossa, traz para os alunos um resultado muito legal. Certo? Claro, depende só da gente, principalmente não da gente. Depende deles e com certeza eles abraçando boa parte daquilo que a gente dá de dica, daquilo que a gente fornece de técnica, podem obter sim um resultado muito melhor não só na escola como para o longo da vida. Por isso que o nome é Projeto de Educação para a Vida. Gente, excelente! Nossa, os nossos filhos estão aqui bem mesmo cuidados, estão excelentes mãos, parabéns mesmo. Nossa, parabéns para vocês, Malu, André, parabéns mesmo, viu? Porque isso, a gente sabe, pessoal, todo mundo que é mãe, pai, sabe que não tem o preço, a orientação para os nossos filhos, o que agrega para eles. A orientação pode ser mais ou menos, tem que ser muito boa porque é algo, como a gente diz aqui, para a vida toda. Exatamente, parabéns mesmo. Obrigada, que eu já sou. Um beijão, viu? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, André, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês e mostrando para o pessoal um pouco daquilo que a gente faz. Muito legal mesmo. Um beijo, pessoal. Obrigado. Tchau.